Como todo intercessor eu tenho uma bandeira E como todo brasileiro eu tenho orgulho da minha bandeira O Senhor te fez brasileiro por uma razão O nome brasileiro, eu quero que você saiba disso, que isso vai fazer parte da nossa intercessão O nome brasileiro foi originalmente desenhado, não para definir pessoas que nasciam aqui nesse território Não sei se você sabe disso, mas o termo brasileiro era para pessoas que vinham até o Brasil Extrair o pau-brasil, que por que chamava Brasil? Porque ele lembrava brasas de fogo Aquele pau, aquela planta que tinha cor vermelha e dava o pigmento vermelho E que quando os portugueses olhavam, os europeus olhavam, eles diziam Isso aqui se parece como fogo, isso aqui lembra as brasas Brasileiro era aquele que vinha para o Brasil retirar essas brasas e exportar para as nações Brasileiro não é só quem nasce nessa nação Brasileiro é quem pega o fogo dessa terra e leva para as nações Brasileiro não é uma nacionalidade Ser brasileiro é uma ocupação, é um comprometimento, é uma profissão, é uma convocação, é um chamado E hoje nós queremos dizer ao Senhor e nós queremos dizer aos céus da nossa nação Que nós aceitamos a esse chamado Onde você está? Estenda suas mãos aqui para a bandeira Estenda suas mãos aqui para frente e comece a abençoar o Brasil Com as suas próprias palavras, não espere a minha oração Vem com a sua voz, levanta a sua voz e comece a abençoar Comece a dizer que o Brasil é a terra que o Senhor escolheu para levantar missionários Que o Senhor escolheu para levantar agora adoradores Vai abençoando o Brasil, nós temos outras bandeiras por aí também Você pode encostar na bandeira se tem uma perto de você Nós abençoamos o Brasil Senhor nós colocamos a nação brasileira agora diante de Ti E nós oramos Senhor, abençoando essa terra Abençoando essa terra, vamos lá, levanta a sua voz Do norte ao sul, do leste ao oeste Nós abençoamos a nação brasileira Nós abençoamos os brasileiros, aqueles que vivem aqui Nós abençoamos cada promessa, cada palavra, cada coisa que o Senhor decretou Sobre a nossa nação Nós dizemos que as promessas do Senhor são sim e amém São sim e amém sobre o Brasil Vamos lá, vamos lá, continue abençoando Vem comigo, nós estamos entrando em guerra É guerra pelo Brasil É guerra pelo Brasil Nós declaramos agora essas eleições de outubro desse ano Sendo completamente guiadas pelo Senhor Guiadas pelo Espírito Santo Ó Deus, abre os olhos da Tua igreja Conduz o Teu povo agora Em nome de Jesus Todo designio do inimigo Nós repreendemos Cancelamos Pelo poder do sangue de Jesus Nós neutralizamos agora Senhor, Senhor, libera anjos na nossa nação Anjos, Senhor Anjos, Senhor Que venham decretar um tempo novo Continua, continua, continua Pega a mão da pessoa do seu lado aí Nós vamos orar agora pela igreja brasileira Senhor Deus, nos dá unidade Nós oramos agora por uma unidade O Senhor tem dito O Senhor declarou O Senhor decretou na Tua palavra A igreja foi feita pra governar A igreja foi feita pra reinar Através do serviço às nações Nós traremos o Teu reino A redenção do Brasil Vindo através da igreja A igreja unida Por isso nós oramos agora, Senhor Deus Todo espírito de divisão Todo racha Todo Senhor Orgulho Denome nacional Todo tipo de divisão Semeada no corpo de Cristo Pela autoridade do sangue de Jesus Nós declaramos Que caia por terra agora Em nome de Jesus Que caia por terra agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Une a Tua igreja, Senhor Levanta a Sua voz Come por isso Une, Senhor, o Teu corpo no Brasil Do leste ao oeste Do norte ao sul Nos une como um só corpo Nós proibimos divisão Na nossa geração Não vai haver divisão Na nossa geração Não vai haver divisão Reina, Senhor Jesus Tu és o rei absoluto O cabeça da igreja O cabeça da igreja É o Senhor Jesus Mais um pouquinho Continue orando Continue orando Eu sinto que nós estamos Prestes a romper aqui Continue orando Se você tem línguas Vão fluindo em línguas Se você não ora em línguas Continue orando pelo Brasil Abençoando a nação brasileira Mas se você ora em línguas O Senhor está fazendo algo No nosso meio Vem fluindo Vem fluindo Todo decreto de morte Contra o Brasil Nós cancelamos Cancelamos agora No nome de Jesus Toda a imoralidade Seja brasileira Reina, Senhor Sobre a nação brasileira O Brasil é de Jesus 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 Reina, 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 reina Levantai-vos, ó portasas vossas cabeças Levantai-vos aos portais eternos Para que entre o rei da glória Entra rei da glória Entra no Brasil Entra rei da glória Tu és bem-vindo Tu és bem-vindo Sobre o Brasil Entra rei da glória Entra rei da glória Entra Jesus E que parta e retirada agora Todo exército do inimigo Toda tentativa de roubo De neutralização Da voz da igreja Toda mortaça espiritual Nós arrancamos agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Reina Jesus Entra na nossa nação Uau Pelo sangue do Cordeiro Na autoridade do nome de Jesus Nós declaramos A nossa nação Consagrada a Jesus Cristo Consagrada a Jesus Cristo Todos os outros deuses São falsos Todos os outros ídolos Vão cair Vão derreter Aos pés de Jesus Todo decreto que não for baseado Na palavra do Senhor Vai falhar Vai falhar Vai falhar Com as suas mãos estendidas Eu vou declarar Isaías 62 Sobre a nossa nação Por amor do Brasil E faça isso O seu compromisso O seu compromisso hoje Por amor do Brasil Eu não me calarei Por amor de Jerusalém Não me aquietarei Até que saia A sua justiça como resplendor E a salvação Como tocha acesa Os gentios Os brasileiros Verão a tua justiça E todos os reis A tua glória E chamar-te-ão Por um nome novo Que a boca do Senhor Designará E declara isso Junto comigo E tu Brasil Será uma coroa De glória Na mão do Senhor E um diadema real Na mão do teu Deus Não mais Fala bem forte Não mais Te chamarão Desamparada Nem a sua terra Será assolada Mas te chamarão A terra Em que há O prazer do Senhor Brasil O Senhor se alegrará E com a sua terra Ele se casará Oh Brasil Sobre os teus muros Os guardas Que de dia e de noite Jamais se calarão Não darão descanso Até que ponha o Brasil Como louvor Entre as nações Brasil Tu serás A nação Que glorificará Ao rei dos reis Entre as nações O testemunho O testemunho vivo Da palavra Do evangelho Do sangue De Cristo E da vinda De Jesus Nós A nossa geração Te abençoa Brasil E declara O teu futuro Os teus dias Serão com Jesus Para todos Sempre Em nome de Jesus Amém Amém E amém Dá um prazo de vitória Pra Jesus O Brasil é teu O Brasil é teu Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.